Sabia que existem várias plantas conhecidas por cebolinhas? Pois é! Eu sou a Nô Figueiredo Paisagista e eu estou aqui na Sabor de Fazenda. E vou conversar com a Gabi, Gabriela Pastro. Que vai contar um pouquinho e explicar as diferenças e semelhanças dessas plantas. Aproveita agora para dar um curtir aqui embaixo. Se inscrever aqui no meu canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. E segue meu Insta e Fanpage, Nô Figueiredo 1. Onde posto fotos e vídeos que eu não coloco aqui. Ah! Embaixo do vídeo tem um botão com o sininho. Fica ali para receber uma notificação cada vez que eu postar um vídeo novo. Gabi, que delícia! Parquei de novo, gostei de você aqui de novo. Gostoso! Muito bom poder compartilhar sempre. Quem gosta de planta gosta de compartilhar, né? Ah, eu que a gente puder espalhar e deixar mais verde o mundo. E mais sementinhas de amor, né? A natureza, assim. Conhecimento que é bom você é espalhado. Também acho que tem que soltar pelo vento, né? Daí mais vem, né? Com certeza, com certeza. E hoje a gente vai falar das cebolinhas. Cebolinhas. Existe mais de um tipo de cebolinha, né? A gente está acostumado com a nossa cebolinha comum, mas existe outra. As cebolinhas, falando quem são as cebolinhas, na verdade. As cebolinhas são parentes do alho, da cebola. Do alho poró, né? O alho poró também. O alho poró que tem uma flor linda. Você já viu flor de alho poró? Não! É uma flor que o pendão floral fica mais ou menos deste tamanho. Que lindo! E ela fica assim, grandona, com várias florzinhas, né? E quais são as florzinhas? São parecidíssimas. É que a gente está sem a florzinha do... É meio branquinha. Não, ela é arrochada. Então é como se fosse a bolota da cebolinha comum. Só que ela é muito maior, a do alho poró. E a gente costuma não ver porque, na verdade, é uma planta bianual. Ela vai produzir flor no segundo ano e a gente colhe ela, come antes. Mas dá, gente, para vocês terem como ornamental numa boa, assim, ela fica lindíssima. Depois joguem na internet e vejam porque flor de alho poró é lindíssima. E todas essas plantas possuem o mesmo formato de flor, né? De pendão floral, de fluorescência, que é esse esférico, né? Bom, o que a gente tem aqui? Temos cebolinha comum que a gente encontra no supermercado. Que vem junto com a salsinha no cheiro verde. Que às vezes o pessoal acha que cheiro verde é uma planta, mas não. É realmente a gente vem desde junto, né? A gente tem, então, cebolinha francesa e cebolinha comum. Qual que é a diferença delas? Bom, cebolinha comum já é bem maior o porte. Essa, então. Essa aqui é de tu. De tu, os canudinhos enormes. Um canudo de milkshake, né? De milkshake total. A gente chama cebolinha essas plantas realmente que são canudos, né? Que são tubulares. As duas, apesar de ser muito pequenininha, a cebolinha francesa, ela é tubular também. Ela forma uma touceira, às vezes até um pouquinho maior. Mas as folhas dela são menos duras, não tem tanta estrutura. Parece mais um cabelinho. Mais um cabelinho do cebolinha, né? Do que a cebolinha comum, que ela fica mais alta, né? Ela fica bem gordinha aqui. Então duas adultas. A cebolinha comum, que ela é mais clara que a cebolinha francesa. Essa é a cebolinha francesa? Essa é a francesa. Adulta? Adulta já. As duas estão adultas. Provavelmente tem o mesmo tempo de vida, a gente plantou junto. A diferença de flor delas é que essa flor fica roxa e essa flor é branca. Então se você for consumir, porque as flores dessas plantas são comestíveis. Não precisa comer em florescência inteira, você despetala, né? Tira as flores e pode colocar na salada. Só que da cebolinha comum é muito forte. É um gosto muito intenso. Agora da cebolinha francesa é delicioso. Dá pra fazer um vinagre de flor de cebolinha francesa. Pega um vinagre de arroz, que ele é o mais clarinho que a gente tem, né? E a hora que você deixa ele macerando por mais ou menos um mês no vinagre, o vinagre fica rosa. Ai, que lindo! Fica lindo e com um gostinho de fundo de alho. Então você usa pra temperar a salada. Que delícia! É, fica incrível. Então as duas de propriedades medicinais são muito similares, né? Diuréticas, ótimas pra fortalecer a nossa imunidade, ricas em vitamina C. Ótimas agora, por um momento mais de frio, né? A gente precisa delas, expectorantes também. Mas a diferença é mais na culinária. Quem não gosta muito do sabor forte, eu conheço pessoas que não gostam muito de cebolinha. Vai pra cebolinha francesa que ela é mais suave, ela é mais gostosa. E fora que dá pra fazer ela como amarração. Então você vai fazer o repolho amarrado, você pode descaldar a folha da cebolinha francesa que ela pica elástica. Ah, que legal! Da outra já não dá tão certo. Então você não precisa usar nada artificial, mesmo que seja natural ou algodão. Pelo menos aqui você come tudo. Que legal! Nossa, que mágico! Mágico! E olha como elas estão lindas dentro dos nossos caixotes. Porque elas ficam ótimas com matéria orgânica. Ah, e como que você faz? É uma lasanha assim? É uma lasanhona, a gente faz lasanha de composto orgânico e feno. Vem comprar o feno que não venha com semente, né? Porque às vezes vem semente, daí você vai ver que vai nascer de tudo. Vai dentro. Não é esse. Não vai ser assim muito, né? Não vai ser, não. A gente quer que nasça a cebolinha. O que vocês vão fazer, na verdade? Todas essas plantas que a gente vai falar hoje, elas são ótimas também como semente. Mas nesse método que eu vou falar agora, não dá para semear. Só dá para transplantar a muda já desenvolvida. Então é só pegar um caixote. Você pode forrar como a gente forrou com plástico. Tá. Daí você faz uns furos embaixo, né? Para a água escoar e ir embora. E você começa colocando bastante palha, bastante feno. E daí em cima já vem uma camada grossa também de composto orgânico. Aí você vai lá, coloca mais palha, composto orgânico. E no fim você vai colocando, as camadinhas vão ficando menores no final. Você chega realmente até o fim, né? Do caixote. E depois é só você abrir e plantar. A muda já. A muda já plantada, já desenvolvida. A ideia é que você faça menos manutenção de rega. Porque ela mantém mais a umidade. Por causa do feno. Por causa do feno. Mas menos adubação por causa do composto. Você só tem que de vez em quando repor essas camadas. E fora aqui embaixo, se você quiser desfazer esse caixote, você fez terra. E a terra mais rica que vocês podem imaginar. Então se desencanei, não quero mais, pode tirar que vai ser lindo assim. Vai ter uma terra para pôr no jardim. Maravilhosa. Maravilhosa. Preta cheia de... É só a gente mexer que sai um monte de tatubola. Um monte de coisa. Micro-organismos, macro-organismos. Ela é perfeita. Tatubola é bom no jardim? Tatubola é ótimo. Ele é um dos decompositores, né? Então ele ajuda ali na matéria orgânica, né? A decompor. Assim como centopeia, piolho de cobra. Tudo se vocês derem uma mexidinha. Esses todos são bons para... São bons, são ótimos. São amigos do jardim. São amigos do jardim. Não comem raiz. Que o pessoal às vezes fala. Ai meu Deus, eu tenho minhófica em casa. Eu tenho tatubola. Vai comer a raiz? Não, eles não comem. Eles são decompositores. Eles só deixam a terra melhor. Melhor, airada, né? Porque faz buracos. Tudo bem que nesse caso já tem bastante ar. Mas no nosso jardim são ótimos. Perfeitos. Agora a gente tem outro parente das cebolinhas. Então a gente tem as duas cebolinhas e a gente tem o mirá. Já tinha visto o mirá? Mirá é o alho japonês, né? É o alho japonês. E olha a diferença dele. Ele é achatado, diferente da cebolinha. E tem gosto super forte de alho. Então se você não quiser usar o alho na comida ou a cebola. Você refoga a folha do mirá. Ele é super bonito. E assim como todos os outros, ele forma os bulbos, né? Ele é tuberoso. Apesar de mais fininho, né? Você consegue ter essas plantas rebrotando no jardim. Então você vai lá, colhe e ele vem de novo. Colhe e vem de novo. Você colhe aqui logo acima? Isso. Daí como vocês podem ver em casa? Onde ficou mole, tanto no mirá quanto na cebolinha. Onde ficou mais molinho, ó. Você vem com a tesoura e colhe. Vou mostrar pra mim, por favor. Eu vou vir aqui e vou cortar, ó. Ele vai rebrotar. Vai vir de novo. Daqui mesmo. Daqui mesmo. Vai vir de novo. E mais ou menos essas plantas aguentam o mirá mais. Ele aguenta mais o rebrotamento. A cebolinha francesa e a cebolinha comum. De quatro a cinco vezes ela ainda vem com bastante força. Depois disso ela vai perdendo a força. E daí você tem que mudar a planta. Plantar uma nova. Tira a semente, né? Aqui no caso é a semente do mirá. Então essas duas plantas são o mirá e a sementinha dela. E o que é mais lindo, não sei se você já viu na Liberdade, é vendendo Hananirá. Hananirá. Hananirá é uma iguaria japonesa que é, na verdade, o pendão floral do mirá. Fechado. Antes dele ir. Antes dele abrir. E é muito consumido. Qual que é, na verdade, o prato básico, né? É o ovo, shoyu e ele. O Hananirá. O pendão floral. Em casa, gente, numa produção pequena, vocês não vão conseguir consumir muito o Hananirá. Porque você vai e compra o maço. Mas é uma extensão grande. Então consumam as folhas também, né? Se vocês forem só esperar a flor, vai demorar mesmo. E daí depois que deu semente, você já não vai mais comer ele. Você pode tirar e plantar na terra. Tem que esperar ela secar? Tem que esperar ela secar. Essas daqui já estão bem boas porque estão sequinhas. Dá para ver até que está bem pretinho. Bem pretinho. Aqui está. Ó, essa daqui está mais sequinha. Se quiser cortar essa, corta lá embaixo, né? Não precisa cortar onde eu cortei. Coloca dentro de um saco de papel de pão. Hoje em dia, às vezes vem de plástico ou de papel mesmo. Você deixa ela ir lá. Porque daí ela vai soltando sozinha. Você não precisa ficar tentando soltar. Quando ela estiver pronta, ela solta. Você passa numa peneira e seleciona. É super simples. Que legal! E daí você deixa claro dentro da geladeira, se você não for semear, né? Então esse é um método de vocês reproduzirem essas plantas. Mas também tem o rebrote, né? Que a gente conhece de pegar a cebolinha da cera, que ficou mais velhinha. Daí você consegue fazer com que ela venha de novo, né? O pessoal faz na água. Mas dá para a gente fazer no nosso jardim também. Vamos fazer? Vamos! Oba! Então a gente vai tirar a cebolinha comum da terra. Para a gente replantar e multiplicar. Tenta tirar o mais fundo que você conseguir. E a gente tira toda a torceira. Vamos tirar de todos os lados. Pronto! Tiramos e agora a gente pode fazer mais mudinhas de cebolinha comum. Bom! Então o que que a gente tem? A nossa cebolinha colida. Ah, tá! Ela já ficou... Ela ainda está boa, né? Mas se vocês tiverem uma mais velhinha, vocês podem fazer isso também, né? Que ajuda a dar mais força para ela. Mas se vocês quiserem ter mais mudinhas, então o que que eu faço? Aqui tem um monte, ó, de planta. Eu posso dividir, eu vou dividir acho que em dois, ó. Segura para mim desse lado, né? Eu vou tentar passar com a tesoura para não abalar muito a raiz, né? Cortei em dois. O que eu vou fazer? Eu vou separar mais um pouquinho. O que eu vou fazer nessa daqui a gente faria em todas. Que é... Vou dar raiz. Então deixa a raiz mais curtinha. E o importante nessa hora, porque o pessoal sempre fala... Ah, mas eu faço isso com a cebolinha, ela morre. Morre porque às vezes você deixa muita folha. Então pode cortar bem. Com as folhas. Consome as folhas. Consome as folhas, né? Consome as folhas, que elas estão ótimas. Vou fazer com mais uma só para a gente ver, ó. Porque senão ela amarela mesmo, ela vai começar a desidratar porque ela ainda não está estabelecida naquele lugar, né? E o que vocês podem fazer? Pode deixar duas juntas porque você vai ter maior volume. E ela vai entoncerar e formar várias igual essa. Que legal. Então o futuro, na verdade, é virar uma touceirinha nova. Tá. De uma você faz várias e essas várias vão virar mais várias. Então o que vocês poderiam fazer? Pegar um vasinho. Aqui a gente tem nessa borda de fazenda um super pauzinho que ajuda. E a gente faz um buraquinho. E vocês podem plantar, ó. As duas. As duas. Aperta bem, né? Porque senão não fica sambando. Não fica sambando. Deixa ela se desenvolver. Ela vai brotar. Vai começar a sair novas. Pode pôr no sol direto? O ideal é deixar pelo menos essas 48 horas agora um pouquinho mais na sombra. Num sol indireto. Dá uma boa regada. Assim como quando a gente rega de transplantar mesmo. De transplantar do vasinho para um vaso maior. Dá uma boa regada, deixa dois dias no sol indireto e depois manda para o sol. Que aí ela precisa para realmente vir e brotar. E está pronta já para fazer novas mudinhas. Você vai fazer muda para dar para a vizinhança inteira. Todo mundo vai querer uma cebolinha. E todas as outras cebolinha francesa, nirá, vocês podem fazer isso. Todos os parentes. Todos os parentes. É. Perfeito. Muito legal, Gabi. Amei conhecer todas as cebolinhas. Todas as cebolinhas. Agora a alimentação vai ficar muito mais rica, né? Muito mais variada. Porque a gente pode usar flor. Sim. A flor não. E usar essas outras cebolinhas, né? Também. Que são maravilhosas. Quanto mais a gente variar na alimentação, melhor. Sim. Mais nutrientes a gente vai ter, né? Mais nutrientes. E nunca você vai errar, né? Falar assim, ah, tive alguma coisa porque eu exagerei em um tipo de comida. Não, porque isso variou. Variou também. Todas as coisas. É. Perfeito. Querida, muito obrigada. Obrigada. Prazer em te receber de novo. Obrigada, obrigada. E aí? Gostou das cebolinhas? Já tentou cultivar alguma delas? Qual você prefere? Qual foi a sua experiência com ela? Conta pra mim nos comentários aqui abaixo do vídeo. E vem aqui na Sabor de Fazenda. Esse lindo oásis. Onde se cultiva ervas e temperos orgânicos em São Paulo. E sair daqui com uma caixa cheia das mais variadas ervas e temperos. Pra deixar a sua casa e seu jardim mais bonitos e cheirosos. E a sua comida cada vez mais saborosa e nutritiva. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo. Adicione-me aos seus favoritos. E se inscreve aqui no meu canal e no meu site. Pra ficar por dentro de todas as novidades. E aqui tem uma playlist de cultivo de ervas. E um outro vídeo selecionado exclusivamente pra você. Conecte-se com a natureza através de meus vídeos e posts. E compartilhe em suas redes sociais. Vamos espalhar o amor à natureza. Eu te agradeço. Te espero no próximo vídeo. Beijos floridos da Nô.